Fala, lojista! Aqui quem está falando é Marcelo Roque do Preço Certo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da gente usar esse começo do ano, esse janeiro, para a gente poder planejar. Esse momento é maravilhoso para nós como lojistas, por quê? Apesar da gente não ter o mesmo volume de venda tão grande como normalmente é durante o resto do ano, esse é um momento muito bom para a gente poder fazer uma grande apuração de tudo o que aconteceu dentro da empresa e a gente também projetar como vai ser esse determinado ano que a gente vai ter agora em 2020. É muito importante que você faça uma análise de todas as suas vendas e também cruze isso com o objetivo estratégico de lucro que você quer trazer para dentro da empresa. Parar para poder analisar como se comportou o faturamento, a margem, o capital de giro é um momento que é muito importante não só para a gente entender um pouco do passado mas também usar esse passado como um insumo para a gente projetar, por exemplo, como vai ser o nosso próximo dia das mães, o nosso próximo dia dos pais, o nosso Natal, o nosso Black Friday. Todas as datas ali que de certa forma estão envolvendo as grandes etapas de venda que vão acontecer dentro do teu negócio esse ano, você tem que estar planejando. Então aproveita esse tempo que é um tempo que você tem para poder organizar a tua casa para ver se o estoque está correto dentro do teu RP, para ver se toda a informação que você tem de um determinado canal de venda está indo corretamente para o teu sistema para que possa gerar indicadores e possa facilitar o teu controle. É porque essa falta de indicador quando ele existe, essa falta de controle quando ele existe é um motivo pelo qual o empresário ou a empresária que está à frente de uma loja acaba vendendo, 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 muitas vezes não vendo a cor do dinheiro e mais do que isso, não tendo tranquilidade na gestão que está dentro do teu negócio. Então nesse ano vamos fazer diferente. Vamos começar gerindo da maneira correta e usando esse mês de janeiro da melhor forma possível. Preparando para fazer de 2020 um ano de lucratividade e de grandes recordes do nosso crescimento. Próximo!